Hoje eu vou te ensinar a fazer mini ovos de chocolate. Eu começo cortando uma barra de chocolate bem picadinha, eu divido em três partes. Duas partes eu levo para o micro-ondas e deixo derreter, aí vou colocando de 10 em 10 segundos. A terceira parte, depois que eu derretir, eu vou adicionando aos poucos, que é a temperagem por adição. Depois que você misturou tudo, ficou tudo muito bem homogêneo, aí a gente vai levar para uma forminha, tá? E aí eu vou colocar nessa forminha, ela tem as marcações até onde você deve colocar o chocolate. Depois eu coloco essa parte flexível por cima, aperto muito bem, e aí coloco a última parte. Dou umas batidinhas para tirar todas as bolinhas e levo para a geladeira até cristalizar. E você já está vendo que ficou tudo fosco, porque o ovo, ele já descolou da forminha, sinal que sua temperagem ficou ok. O ideal é você sempre fazer com o termômetro, mas se você seguir a risca, vai dar tudo muito certo. Uma opção de recheio é essa que eu já ensinei a fazer um brigadeiro branco aqui, que eu utilizei brigadeiro branco com uma geléia de maracujá e cereja, que eu bati no processador com um pouquinho só da calda, e aí dividi esse brigadeiro em duas partes e fiz uma maracujá e uma cereja. Em seguida aí, eu coloco na manga de fogo confeitar e vou colocando no mini ovo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição mais informações de como você fazer perfeitamente essa sua temperagem, certo? Comprei essa caixinha aí na loja de confeitaria e olha como ficou lindo. Me diz aqui se você gostou dessa receita, salva, deixa teu like, compartilha, não esquece de deixar teu comentário.